Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Eduardo Perlin, sou diretor clínico aqui da Uralmonic Implantes de Porto Alegre. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da nossa clínica. Para quem não conhece, devido nos conhecer. Nós somos uma clínica premium, nosso carro-chefe realmente são a cirurgia, são os implantes, mas eu estava falando outro dia com a Carmen e a Carmen está tratando o sorriso dela aqui com a gente. E a gente não faz exatamente apenas os implantes, a gente trabalha com todas as áreas da odontologia. Então desde uma limpeza, de uma restauração, um clareamento, até as cirurgias mais complexas, entre outros procedimentos, como as lâminas em cerâmica, para deixar a dente com formato, uma cor mais bonita, mais jovem, até mesmo com tratamentos ortodônticos, tratamento de canal, próteses móveis, enfim, tudo que a odontologia pode oferecer é feito aqui dentro. Então, no primeiro momento, é feita uma avaliação, uma consulta inicial, onde o paciente faz um raio-x panorâmico digital, para estipular esse planejamento. Porque muitas vezes há necessidade de um implante, mas há também a necessidade de uma colocação de um aparelho, de uma limpeza, previamente. Então a gente já estipula toda a sequência do tratamento que vai ser necessário para nós estar iniciando e a gente faz tudo aqui dentro da nossa clínica. Ok, pessoal? Então para você que quer um sorriso completo, quer recuperar aquela autoconfiança, aqui é o lugar certo. E um recadinho, nós já tomávamos todas as precauções a respeito do Covid-19. E agora, redobramos esses cuidados, estamos então mantendo um espaçamento entre as consultas, tendo cuidado especial para todos os nossos pacientes. Então, pode vir aqui nos conhecer, que é seguro e a qualidade é garantida. Cada sorriso é único. Até mais, pessoal. Um grande abraço para vocês. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. E sabe o que mais me encanta na Oral Unic é a qualidade e segurança dos procedimentos. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com maior conforto, melhor qualidade e máxima segurança. Oral Unic. Por você, sempre o melhor.